Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Cheguei para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns replantes que eu fiz, porque as plantinhas já estavam precisando de vaso novo. Não todas, né? No caso essa aqui, a falsa mauna, ela estava numa cuia, então já estava bem grande. E aí eu tirei, coloquei para esse vaso aqui que é mais fundinho, e aí fiz uma camada de drenagem mais ou menos aqui e replantei ela. Agora eu acho que ela vai ter mais espaço para crescer, né? Bem bonita essa planta. Aqui as minhas híbridas estavam com colchonilha de raiz, e aí eu tive que tirar, lavar, né? Colocar um defensivo e fazer o replante. Então aproveitei e coloquei as duas juntas, que elas estavam em vasos separados, e eu achei bonitinho. Achei melhor colocar elas juntas. E para você ver a diferença, elas estavam com essas folhinhas bem molinhas, né? Por causa da colchonilha. E agora eu estou apertando aqui, já está durinha. Com poucos dias de replante, ela já está melhor do que eu que estava. Então às vezes o replante é necessário, né gente? É só a gente observar, e aí ver que a planta não está bem, então a gente tem que correr para ver o que é. A minha estava toda murchinha, por mais que eu regasse, ela não se hidratava. Então quando eu tirei da terra, ela estava repleta de colchonilha na raiz. Então é uma dica, observe a sua planta, tá? Essa aqui também. Essa aqui deu uma queimadinha no sol. Olha lá a folhinha. Deu uma queimadinha. Tadinha. Mas daqui a pouco ela se recupera. Aqui são as minhas perles. Eu replantei essa grande aqui, porque estava com nematóide. Então agora ela já está enraizada, tá? Então eu só fiz o replante. E ela está se recuperando ainda. Não está tão bonita, mas vai se recuperar. Essas pequenininhas eu tinha colocado aqui, fiz o replante e coloquei na mesa de suculentas. E aí, como eu tinha feito muitos replantes no mesmo dia, acabei esquecendo essa bacia aqui na mesa. Então bateu muito sol. E ela estava recém replantada. E aí queimou algumas folhinhas aqui, ó. Ela não aguentou as pequenininhas. Eu morri de pena, gente, mas a gente fica com a cabeça, né? Às vezes a gente fica com a cabeça no mundo da lua. Eu tinha feito muito replante e esqueci lá. No outro dia de manhã bateu muito sol e queimou elas. Mas aí conforme ela for crescendo, ela vai se recuperar. Isso aqui é tudo mudinha de folha. E eu tenho mais. Tenho mais mudinha de folha que eu adoro essa planta. Essa aqui, ó, foi uma muda de folha. Ela tem quatro cabeças. Isso aqui é uma planta só. Ela tem quatro cabeças. Isso aqui é meu ciúme. Mudinha de folha. Então, essa plantinha aqui é meu orgulho. Olha só, eu não separo elas. Eu podia separar porque aí elas iam crescer mais, né? Mas eu tenho pena. Eu deixo assim. Então, esses foram os replantes que eu fiz. Eu não mostrei plantando, mas eu nem sei se vocês sentem falta de vídeos de replante, porque tem tantos aí no YouTube, né? E aí, às vezes, eu acho que o vídeo fica muito longo e sem necessidade. Então, só tô mostrando aqui que eu passei por um vaso maior. Todas elas, né? Cuidei das que estavam necessitadas. E estão aqui. Agora, aguardar o desenvolvimento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu mostrei no outro vídeo dos meus vasinhos de barro. E aí, todo mundo achou muito lindo esse. Eu pedi a opinião, né? Do pessoal, pra saber qual era o vaso que mais tinha agradado, né? O pessoal deixar nos comentários. E aí, foi quase que unânime esse daqui, né? Que foi um vaso que eu achei. Achei no terreno baldio. E aí, eu fiz a pintura dele, a restauração. E tá aqui, cheio de suculenta. Então, todo mundo ficou apaixonado, falando que preferia esse, que esse chama mais atenção. Então, eu vou dar um destaque a ele, né? Já que ele foi o escolhido. E mostrar aqui, ó, as plantinhas que tá nele. Aqui tem a paraguaência, aqui tem fantôme, aqui tem topsy-turve. Ali dentro tem mudinha de carne e colo, cedevéria. Aqui tem outra cedevéria. Que eu botei já na intenção dela ficar pendente. Então, já tá crescendo. Daqui a pouco ela cai aqui por cima das joaninhas. E aí, aqui tem uma pálida. Ó, aqui já tá... Acho que é a haste isso aqui, ó. Vai dar uma haste. Não sei, né? Se é a haste ou se é mudinha. Mas ela tá bonita. Ali tem outra fantôme. E aí, elas tão assim. Tá aí o vasinho que vocês escolheram. Tô mostrando de novo. E ele tá bem bonito, realmente. Também respondendo algumas perguntas sobre o colar de rubi, eu mostrei ele em um vídeo. Eu não lembro qual. Foi um dos mais recentes vídeos. Eu mostrei, né, que ele tava repleto de florzinha. E disse que todo dia ele fica assim. E muita gente falando que tem, que não floresce. E outros que nem sabia que dava flor. E aí, até lá no Instagram, me perguntaram o que que eu fazia. Se eu colocava algum tipo de adubo específico. Gente, eu não coloco nada. Todo dia ele tá assim, florido. Eu tenho aqui em três vasos esse colar de rubi. Eu acho ele maravilhoso. Então, eu até falei lá. Que o que eu faço é tirar as florzinhas quando elas secam. Né, eu retiro assim, ó. Com a unha mesmo, eu corto. Ó. E aí, deixo só os botãozinhos que ainda vai abrir. Então, eu só tenho esse tipo de cuidado. E cuidado com a rega. Então, a rega dele é constante. Eu faço rega dele todos os dias. Porque ele tem que tá hidratado. Você aperta o seu aí. Vê se esses... Se essas folhinhas estão bem durinhas. Ele tem que tá bem durinho. Porque se ele ficar murchinho. Aí, quando você for regar, ele vai se reidratar, né? Então, ele vai usar energia pra poder se reidratar e encher novamente as folhinhas aqui de água. E aí, nessa transição aí de ficar sempre se reidratando, porque a gente demora a regar, ele vai gastar energia e não vai colocar flores, né? Então, assim, isso aí é o que eu entendo, tá, gente? De acordo com o meu cultivo. Eu não sei se é isso, mas aí é o que eu faço aqui. Então, o meu não gasta energia se reidratando, né? Numa constante reidratação. Ele não gasta energia. Então, aí ele tem mais energia pra botar flores, né? Então, eu não tenha medo de regar essa planta aqui. Eu até fiz um vídeo. Tem um vídeo aí no canal só dessa planta aqui, desse colá de rubi. Então, não tenha medo, porque ele gosta de água, tá? Ele gosta de água. Ele não mela, ele não vai melar, tá? Ele só vai permanecer hidratado. Só vai permanecer hidratado e vai ficar mais bonito. Vai crescer, vai botar flores, tá? E o meu aqui todo dia tá florido. Eu tenho esse, tenho o da chaleira, que vocês já conhecem. E tenho um que tá suspenso aqui. Não sei se dá pra mostrar. Aqui, ó. É porque a claridade não vai deixar ver. Então, todos eles têm florzinha. Ó. É por causa da claridade aqui. Aí não vai deixar ver. Então, é isso, gente. A dica que eu tenho pro colá de rubi é você manter ele hidratado pra ele poder ficar mais bonito, crescer e colocar florzinha, tá bom? É uma suculenta que gosta de água. É uma exceção, tá? Não são todos, mas esse daqui e alguns colares também gostam de água. Eu fui até chamada de doida lá no vídeo quando eu postei que ele amava água, né? Teve gente que falou que já perdeu por podridão, mas aí você também tem que manter um substrato adequado, né? Não vai manter um substrato que fique encharcado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser um substrato bem drenável e fornecer água pra ele o suficiente pra ele se manter hidratado. Tá bom? Espero ter esclarecido. Se eu não conseguir esclarecer, deixe sua dúvida aí que eu vou estar respondendo com o maior prazer, tá bom? Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!